Que a torcida cidrolandense espera, espera uma reação do 2 de maio. Sabemos que a equipe do Vó Maria é uma equipe muito forte, né Borracho? É uma equipe fortíssima a ser batida. Eu, particularmente, não vim jogar ainda na liga, né? Acho que é o segundo jogo deles, né? É o segundo jogo deles, sabe? Já tiveram uma vitória, né? E agora o segundo jogo deles contra o 2 de maio. Eu acredito que não são um jogo bem igual. O 2 de maio tem crescido muito. E rola a bola ali para a equipe do 2 de maio. E vem chegando ali, bateu. Que belo chute com a camisa número 10 do 2 de maio. O Edivaldo. Coloca o meu link que ele saiu jogando aqui. Só faz um x. Você sabe o Edivaldo, o goleiro lá. A equipe do 2 de maio já começou com uma pressão muito boa. Uma defesaça do goleiro do Vó Maria ali. Vem chegando, Juliano. O goleiro Magno fez uma defesa. Lá vem novamente. Olha a chance do 2 de maio. Bateu. Defendeu o goleiro Magno. O Edivaldo novamente. A equipe do Vó Maria vem para o contra-ataque. Fintou. Bateu. Boa. Chegou, chegou. Mordendo. Chegou duro a equipe. A equipe do 2 de maio, o Edivaldo. Chegou tirando. Esse jogo promete, hein, Borracha? Promete ser aquela pegada diferente do primeiro jogo, hein? Promete, Juliano. Promete, Fábio. O jogo promete ser um grande jogo. O 2 de maio começou bem, indo para cima. Mas o Vó Maria é uma equipe muito forte. E o contra-ataque deles são muito rápidos. Jogadores experientes, né? Ali, acho que ali já estão armando o jogo camisa 10 do Vó Maria. O Mazinho. Vem tocando. O Mazinho recebeu aqui novamente. Dá uma olhada, vê quem vai passar. Bom, olha lá que bela jogada. Recebeu a falta. Vinha tomando um chapéu ali o atleta do 2 de maio. Fez a falta. 2 de maio tem que procurar a vitória para ficar vivo na competição. O Vó Maria chutou de longe. Explodiu no Edivaldo. O camisa 4, o Mazinho. Marinho. Marinho é o 4 e o Mazinho é o 10. É o Maninho, né? Número 4, o Maninho. Número 10, o Mazinho. E esse jogo, o Borracha parece que vai ser um jogo bem aberto. Jogo bem aberto. Duas equipes procurando gols, bem aberto. O goleiro deu dois demais. Chuta para frente. Tirou, dominou. Camisa 7 do Vó Maria. Ainda está com uma posse de bola. Nem chegando. O Edivaldo já ficou. Olha lá. Clareou. Bateu. Bateu em cima. Camisa 10, Mazinho. Marinho. Chamou o camisa 7 ali. João Lucas. João Lucas. Vai tocando a bola a equipe do Vó Maria. Vai buscando mais o jogo. A equipe do 2 de maio teve uma linda chance. Roubou a bola. Edivaldo colocou na frente. Tolerando o Vó Maria. Chegou chutando tudo. Mais um pouco. Veja a bola. Lá no... Edivaldo segurou. Chegou o Mazinho. Tentou roubar. Briga de camisa 10 ali. Edivaldo e Mazinho. E a chuva cai. E a chuva cai em Cidrolandia novamente. Abençoada chuva nessa noite de sexta-feira em Cidrolandia. Para deixar um clima ótimo para a nossa cidade. Vem tocando a equipe do... Do Vó Maria. Olha lá. O Mucaniza quis bater o... Fez o que ali, Borracha? Um pivô em cima do jogador do 2 de maio? É isso? Uma jogada de ala, pá. Uma jogada de ala. Ele deu o corte. Saiu bem do ala. A finalização dele foi por fim. Olha lá a equipe do 2 de maio. Então é isso aí. Vamos transmitir no jogo aqui. O Borracha vai nos comentários aqui, apoiando. Conhece todas as equipes, os jogadores todos. Vem tocando. John. Segurou, tocou. Olha lá. Novamente. Sobrou. Pode juntar. Bateu. Defendeu. O goleiro do Vó Maria. O Magno. O Vó Maria que tem o goleiro de Cidolândia. O Tullo aqui no banco. Olha o John Rolchut. Tem um carrinho. E o clareiro para a esquerda. Bateu para fora. E o Anderson. O Anderson chuta, hein, Borracha? Clareou ele e chuta. Chuta. Chuta muito. O Anderson gosta de finalizar. Ele finaliza bem. Olha a equipe do Vó Maria. Segurou a bola. Mazinho. O Pazãozinho. Bateu de longe. Defendeu o goleiro. Rato. Do 2 de maio. Boa defesa. O Jean. O Jean. Não está aqui na esqueletra. Está assim. Camisa 2. O Jean. Muito bom goleiro, né, Borracha? Por cima. Muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Uma parada agora para dar uma secada. É a chuva pesada na cidade de Cidrolândia. Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal 2021. Sede Cidade de Cidrolândia. Manda um abraço para o Otacino Brito. O Otacino Brito tem história no Cidrolândia. Fez história no esporte como atleta. Como diretor esportivo na cidade. E hoje ajuda muito o esporte de Cidrolândia também. O Willer Martens. O atleta, né? Não sei se está nativo ainda, Borracha. Foi um atleta seu? O Willer Martens. Sim, o Willer está indo ao Irmão. Hoje ele mora em Irmão. E o Giovanni. Um abraço para vocês aí que estão na transmissão do Jornal Desportiva pelo Facebook. A equipe do Vó Maria rolou a jogada ensaiada. Segurou para o Camisa 7. Chegou bem ali para desarmar e tirar o perigo. Dominou o Alex. Segurou o Batu. Olha lá o Edvaldo Batu. Que defesa. Nós estávamos falando no atleta ali do time do Desmaio. Antes que gosta de chutar. Mas o Edvaldo não fica atrás não, né Borracha? O Edvaldo chuta muito bem. Eu lembro que na Copa Morena contra vocês naquele jogo. Que vocês ainda se saíram melhor. Ele fez um golaço sem ângulo. Chute muito forte. Puxou uma bola e foi para o Sane, para a ala, para a ala. Deu a ala e deu um bico, né? Ele gosta de fazer esse tipo de jogada, o Edvaldo. Ele finaliza bem mesmo. Apoiadores da rodada da Liga Suma Provenção de Putsal 2021. Alto Posto Pé de Cedro. Alto Posto de Convenência Pé de Cedro. Rete, cedro, retífrica de motores. Padaria de Cedro e São Rafael. Vereador e Gringo. E o Elson Amarelo. IBRnet. Provedor de internet. 3272. 75,50. Uma ótima qualidade em ponto de internet aqui para nós trabalharmos nessa noite. Já vem o Dois de Maio. Dois de Maio tem que buscar a vitória. Edvaldo perdeu. Que perigo agora. Olha lá. Deu um corte. O Vão Maria bateu. Que bobeira do Edvaldo. É onde foi tentar diblar para fazer a jogada. E o Vão Maria teve uma chance muito boa de finalizar. Olha aqui. Hoje ele saiu. Bateu o gol. 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 Do Vão Maria. Camisa número 7. João. Que jogada bonita nas costas. Eu acho que foi do João ali. Não sei. Passou livre. Fez o gol. Sem chance ali para o goleiro Jean. Que é um excelente goleiro. Abre o placar a equipe do Vão Maria. 1 a 0 no 2 de Maio. E aí, Borracha? 2 de Maio, Fábio. Vai ter que tomar muito cuidado com o Vão Maria. Esse tipo de bola parada. Eu conheço muito bem o treinador do Vão Maria, o Aracato. Ele gosta muito de bola parada. Ele faz bastante jogadinha. Então, desde o Maio, vai ter que tomar muito cuidado nessas bolas paradas do Vão Maria. Olha o Vão Maria metendo a pressão. Tem toda uma roladinha. O garoto João. Que fez o primeiro gol para o Vão Maria. Mas explode o meu John. Olha a equipe do Vão Maria. Vem tocando a bola. João ficou com a camisa número 10, Mazinha. Uma equipe que se movimenta muito. Olha lá, Mazinha. Tocou a camisa 15, bateu e defendeu o Jean. Que defesa do goleiro Jean. Outra jogada. É um time muito rápido, o time do Vão Maria. Muito rápido, Fábio. Ele vira muito bem a bola. Estão jogando com o pivô. Tem dois pés com as duas alas subindo. Então, o dois de Maria está levando muito o pedido do Vão Maria. Porque sendo dois de maio. Agora entrou camisa 20. Ferna já entrou chutando. É Ferna. Isso mesmo que vocês estão escutando, hein. O atleta lá. Ferna briga muito. A equipe do dois de maio. Rebou a bola. Olha lá. Tocou. Tocou muito forte. Dois de maio, que é uma equipe muito guerreira. Uma equipe que briga muito. Olha lá. Pôu a bola do Edvaldo. Seguiu mais um pouco. Perdeu. Ia tomando uma cama. Ferna queria dar outra. Esse é o John. Vai tocar. Tocou. Atrás. Atrás. Camisa 10. Mazinho. Muito bom jogador. Além de armar o jogo. Desarma. É o pulmão desse equipe. Muito bom jogador. Agora a bola está... Pronto. O Mazinho, Fábio. Ele é um jogador muito rodado. Ele é daquela turma do Vinho. Entendeu? É o do Marcinho Goleiro. É um jogador muito rodado no estado. Ele é muito bom jogador. E o investimento, né, Borracho? O investimento das equipes. Deu para ver ali com o Vua Maria. A equipe do... A equipe que ganhou o primeiro jogo ali, Sebape, eles investem, né? O pessoal investe. Tem patrocínio. Mas mesmo assim, a equipe de Cidreland é a equipe aguerrida. Você sabe, você tem equipe. Vocês têm que correr, têm que buscar. E os caras, na realidade, pagam os melhores jogadores para jogar para eles, né? É isso aí mesmo? É isso aí. Na verdade, essa equipe do Vua Maria é uma equipe que faz bastante tempo de ficar junto. É uma equipe bem estruturada mesmo. Tem o presidente Pia por trás. Tem um cara que gosta, que corre atrás. E fica mais fácil quando as pessoas têm cara forte por trás, igual tem um fio ali que corre atrás. Fica bem mais fácil de trabalhar para o vestido. Aí ele pegou e trouxe o aracate para um bom treinador também. Você pode ver que o time dele tem muita velocidade, tudo jogadinho atrabalhado, entendeu? E falta isso aqui em estrolândia, não é? E por mais que você tenha vontade, mas tem que ter uma estrutura por trás, né, Fábio? Com certeza a borracha. Agora cobrou mal ali o lateral, escorregou o John. E sobrou para o camisão número 7 ali o John, mas ele também deixou a bola escapar. A equipe do Vua Maria subiu a marcação. O Anderson tentou no Edivaldo. Teve o desvio. Está apontando o árbitro. Não, o árbitro daqui, o Antônio, falou que não. O Maia estava mais longe da jogada, mas está tudo certo ali. E veio o Mazinho novamente. Perdeu agora. Bolo de zá de falta. Boa. Boa roubada a bola do Edivaldo. O Edivaldo que conhece também. Na realidade, os jogadores se conhecem, né? O Edivaldo tomou bem a bola do Mazinho e a chance agora do 2 de maio é muito boa na bola parada. Uma chance de empatar o jogo. A bola parada está bem de frente do gol. Com certeza vai ser uma jogada trabalhada. E não vai estar direto a bola. O Anderson foi para a bola. Bateu direto. Defendeu o goleiro. Agora não entrou aqui. Defesaça do goleiro. O Anderson chutou direto. Uma palada ali. O goleiro Magno. Excelente goleiro, hein? Que defesa, hein? Tirou o empate do 2 de maio. O Anderson recebeu a marcação do Boa Maria. Uma marcação que vem em cima mesmo. Uma marcação pesada. Só que o 2 de maio se saiu bem. Então, deu uma cavada na bola ali. Que bola que pegou o Anderson. Um fortíssimo chute. O goleiro foi uma excelente defesa. Uma defesa muito boa mesmo. Agora entrou um atleta que é de Cidrolândia. O Diguinho. O Rodrigo. O Diguinho. O Diguinho, né? Camisa 8 aqui. Bom jogador, Fábio. Tem dois atletas de Cidrolândia na equipe do Boa Maria. O Túlio. Que está no banco. O goleiro. E o Diguinho, né, Borracha? Que entrou agora. Movimentação. Um jogador de movimentação. Ele vai dar uma correria denada em cima de 2 de maio. E vem tentando sair o Alex. Marcação foi forte em cima dele. Até pede desculpa o camisa número 20. O perna ali pela entrada. O árbitro não deu nada. E a bola é da equipe do Boa Maria. Vem tocando a bola. 2 de maio subiu um pouco a marcação. Tentar tirar essa bola aqui em cima. Mas o Boa Maria vem trabalhando. Vem carregando. Vai tentar dobrar para dar o chute. Para ninguém agora ali. Não se entenderam na jogada. Meteu minha lateral aqui para a equipe do 2 de maio. Jean saiu jogando. Saiu me dando um bico de qualquer jeito. Liga Submato Grosense de Futsal 2021. Placar do primeiro tempo do segundo jogo. Voa Maria 1. 2 de maio 0. A equipe subalendense está perdendo o jogo. Mas está bem na quadra. Está bem no jogo ainda. Uma jogada muito trabalhada do Voa Maria naquele primeiro gol. Vem tocando a bola. Vem rodando. Perna recebeu. Ficou para o camisa número 4. Vazinho. Perna novamente. Puxou para a canota. Segura. Passou. Batou. Gol. Gol do Voa Maria. Que bola do camisa número 7. No vídeo. Perna. E quem fez o gol foi o Dieguinho. Que bola que ele mandou na segunda trave. E o Dieguinho só completou para dentro. 2 a 0. Voa Maria. Olha que saída de bola. Mal. Olha lá o Pedro. Puxou para a canota. Novamente. Batou. Gol. Gol do Voa Maria. Voa Maria faz o segundo. Faz o terceiro. Não há rapidez. Fora de cérebro. Saída de bola. Muito mal. Do Pedro. Camisa número 14. Infelicidade na borracha do Pedro. E os caras do Voa Maria. Muita habilidade. Não desperdiça chance. Então, Fabio. O 2 de maio. Jogo 1 a 0. O 2 de maio. Quer tirar em cima. Quanto as equipes muito rápidas. Eu, no meu ponto de vista. Eu acho errado. Você queria tirar em cima. Porque você dá espaço. E dá quadra para eles. Entendeu? E a equipe do Voa Maria. É uma equipe muito rápida. Se você for dar quadra para eles. Você vai ter tricado. E o 2 de maio. Está dando a quadra para eles. E está encontrando uma dificuldade danada. Entendeu? Toda vez que você sair e errar a posta de bola. Você vai tomar. E naturalmente o gol vai acontecer. Igual sair ou agora. 3 a 0. O placar do primeiro tempo. Aqui no estádio municipal de Sidrolândia. Liga Sul-Mato-Grossense. Um abraço para o Jânio Marques. Ronaldo Rodrigues. E a pedóloga Leila Marques. Está precisando de dar um trape no seu pé? Fala com a Leila. O bóloga de nossa cidade aqui. Muito conhecida. Olha lá. Vem chegando. E o Voa Marela que perde uma bola também. Os caras dão de bico para tudo. Contelado. Marca forte. Marca duro. Não quer saber de... Muita vontade. Não quer saber de brincar não. O Divaldo tem uma posse de bola agora ali na lateral. Tocou. Vai bater o Anderson. Defendeu de novo. O goleiro Magno. Vou falar para você. O Divaldo teve um trabalho dominado. O goleiro Anderson puxou para a esquerda. Bateu. Desviou. Bateu na trave. Mas eu vou falar, borracha. O chute do Divaldo está parando. No goleiro do Valmaria. Olha lá o contra-ataque do Valmaria. Que perigo. Puxou. Vai bater. Passou. Bateu para fora. Mas o 2 de maio está chegando muito bem. O goleirão está pegando muito. O goleiro do Magno e do Valmaria. Está fechando o gol. O goleiro do Valmaria. Uma noite bem inspirada. O Fabio é bom goleiro. Na verdade. Os dois goleiros do Valmaria são muito bons goleiros. O Chúlio também é muito bom goleiro. O 2 de maio que... Teve um trabalho muito difícil. O goleiro da equipe de Campo Grande. Perdeu muito. No jogo de lá. Do primeiro jogo da Liga Sul-Montagrosense. Agora tem caramba outro goleiro aqui. Não vou te falar. Fechando o gol. E vem descendo a equipe do Valmaria. Vai tocando a bola. Vai rodando. Segura. Prende. Olha lá. Tocou errado. Espirrou. Escapou dele. Dominou. E vai bater de esquerda. Bateu no ferro. Pula do lado de fora. Olha lá. Foi para correr. Boa saída do Jean. Não fez brincar não. O Jean foi lá no teto do ginásio. Está certo também. O goleiro Jean. O Dieguinho já estava ali. Já estava chegando junto. Para cá do primeiro tempo. Dois de maio três. Dois de maio zero. O Valmaria três. Liga suma Tugrossense de futsal. E a equipe do Valmaria vem. Tocando a bola. Vai envolvendo. Olha lá. Perdeu boa a bola. Vai puxar para a esquerda. Tocou o Jean. Edivaldo. Pisou. Seguiu para alguém. Bateu. Bateu forte demais. Não tinha nem como. O camisa número dezesseis ali do dois de maio. Daniel pôs a cabeça nessa bola. Está com umas roubadas boas de bola. A equipe do dois de maio está tendo. O Edivaldo vai fazer só a cobertura. E deixou a bola sair pela linha do fundo. Nas mãos do goleiro Jean. Que vai procurar uma saída. O demais saiu bem pertinho. Saiu encostado. Saiu errado. Olha o perna. Chamou para a esquerda. Bateu no gol. Gol. Fena. O segundo gol dele. Do camisa vinte. Começou no banco de reserva. Mas também entrou. Borracha. Vou falar para você. Joga muita bola. Entrou para dar um passe. Fazer dois gols. Um sem ângulo agora. Joga muita bola o Fernando. Ele é muito bom jogador. E essas bolas que ele pega na ala. Olha lá. Toca errado com ele de novo. Ferna. Focou mal. Juliano brigou muito. Novamente aqui para o Dieguinho. Dieguinho, né? Do Vão Maria. Com Ferna. Dieguinho. Camisa sete João. Danilinho com ela. A Vão Maria vem tocando. Placar do jogo. Do quarto. Olha lá. O Ferna de novo. Ficou. Bateu bem. Ofendeu o Jean. Foi bem o goleiro. Dois de Maio. Dois de Maio briga ali. Toca a bola. Segura. Protege. Ganha lateral o Dois de Maio. Danilinho ali. Na quadra. Pedro novamente na quadra. Para a equipe do Dois de Maio. Segurou. Tentou uma cavada. Ia tomando o Dibro. Pedro ainda jogou. Brigou. Põe para fora. O Camisa número 19 ali. Do Vão Maria. Quis cobrar arbitragem ali. Pequeno. É um apelido dele. Tomou uma bronca do Maio. Um árbitro experiente. Veio o Dois de Maio. Juliano recebeu. Não conseguiu fazer. Tocou. Chegou o Edivaldo. Chegou duro. Regou. A bola levou para o lado de fundo. Bateu. Bateu impensado. E se machucou o Edivaldo. Escorregou ali na quadra molada. Bateu o rosto na quadra. Bateu muito forte. O Miqueiro chutou a bola impensada. Ele escorregou na quadra que está um pouco molhada ali. Bateu o rosto forte na quadra. Está preocupado ali. Um jogador importante para a equipe do Dois de Maio. Dois de Maio que está num prejuízo danado de 4x0. Isso aí no futsal no primeiro tempo não é fácil. 4x0 para dar um resultado bastante elástico. Mas no futsal ele tem como reverter. Só que se torna complicado pelo estilo do jogo do Dois de Maio hoje. Eu vejo o Dois de Maio. Está criando oportunidades chutando muito longe. Aproveitando as bolas do Anderson. Pega bem na bola. O próprio Edivaldo que está chutando muito de longe. Só que eu acho que tem que trabalhar mais a bola. Não filtrar mais nenhum. Porque o time do Valmaria é um time muito rápido. Se você der quadra para ele. O Dois de Maio está naquela. Eu vou ou não vou. Vou ou não vou. Não é? Porque ao mesmo tempo ele pensa em sair. Fica com medo de tomar o contra-ataque. E o 4x0 é um resultado bem difícil de ser tirado hoje do Valmaria. E a equipe do Dois de Maio quando atacou. Quando não parou na trava. Parou no goleiro. No goleiro Magno. Vocês são traíros, hein? Olha lá. Tentou a jogada lá. Escorregou novamente. O atleta do Dois de Maio. Olha lá. A equipe do Dois de Maio chamou o podido. Fez a proteção. Recebeu a falta ali. A equipe do Dois de Maio. Liga Sul-Mato Grossense de Futsal 2021. Onde o Valmaria vai vencer na equipe da casa do Dois de Maio pelo placar de 4x0. Uma bola. Pedro vai bater. Bateu direto? Bateu para fora. Bateu para o senhor. Lembrando, Fábio, que a liga, Fábio, ela é como metade. Entendeu? O tempo praticamente é dobrado, né? Então, se a equipe não estiver bem de perna, se torna difícil. Você vê que o Valmaria está bem de perna, né? Olha lá. O Fábio novamente chegou. Tocou, mas tinha passado direto da bola o Dieguinho ali. Se lamenta pela jogada, mas está chegando fácil a equipe do Valmaria. O Juliano não conseguiu dominar. A bola bateu nele. Escapou. O Valmaria tem remisso lateral. O Valmaria vem saindo com o Dieguinho. Tocou no camisa 17. Recebeu. Recebeu a marcação. Marcação dura. Boa marcação do camisa número 8 do 2 de maio, o Denilson. Juliano, toca. Olha lá. Daniel conseguiu sair bem. Recebe a falta. Segurou. Puxou. E recebeu a falta ali o atleta do 2 de maio. Naquela outra o Anderson bateu bem. Já saiu do banco. Veio ajeitar a bola. O Guerreiro fez... Fez uma excelente defesa. O Anderson novamente. Vai tentar jogar na ensaiada. Vai meter um chutaço. O Anderson correu. Bateu de novo. Que pancada. O goleiro da equipe do Valmaria. Magno joga ela para fora. Lá vem a equipe do 2 de maio. O 2 de maio vem procurando seu primeiro gol na partida. Tocou mal agora. Agora não teve desvio. A posse de bola é da equipe do Valmaria. O Valmaria... 4 a 0. Vai administrando o jogo. O 2 de maio sobe pouco. E o goleirão vem saindo aqui. Com ela. Aperta a marcação. Subiu a marcação. A equipe do 2 de maio. Ganhou a posse lateral não. Não ganhou não. A lateral é da equipe do Valmaria. Pedrão. Camisa 23. Saiu tocando no camisa 17. Tocou errado ali ainda. Danilinho. A equipe do Valmaria está com a posse de bola. Pedrão para Danilinho. O 2 de maio puxou. O 2 de maio chegou. Rebobou. Olha lá a chance. Tocou. Tocou. Puteu demais. O Juliano. Juliano recebeu. Daniel. Olha lá o Valmaria vem saindo. Sobrou para o goleiro Jean. O 2 de maio. Jean saiu com o Juliano. Tocou. Boa saída de bola. Juliano. Olha lá. Vai passar alguém. Tocou. Tocou fraco. O Ander chegou. Daqui o gol. Gol. Do 2 de maio. O Anderson fez a leitura certinho ali do erro, né? Do jogador do Valmaria. E é o Feina. Não, é o Pedrão. O Pedrão deixou ela ali. O Anderson chegou. Dois de bico. 4 a 1, Valmaria. Diminuiu o 2 de maio. O Borracha acreditou, né? Fez a pressão. Acreditou. E foi oportunista. Acreditou. O Juliano começou muito bem a jogada, né? Fábio. Aí a bola acabou batendo no Pedrão. E sobrou para o... Sobrou para o Anderson, que finaliza muito bem. E ele finalizou tirando do goleiro, não é? Fazendo o primeiro gol do 2 de maio. Espero que o 2 de maio dê uma animada agora também, né, Fábio? Já que conseguiu diminuir o pra cá, né? E a equipe do Valmaria, como ela sai muito para o jogo, Fábio, ela tem uma chance de errar também, né? O 2 de maio tem que aproveitar melhor essas boas do erro do Valmaria. Olha lá a equipe do Valmaria. Valmaria vem descendo novamente, vai tocando a bola. Pedrão toca ali para o camisa número 8. Acelerou agora o Valmaria, hein? Olha lá, segurou. O camisa 19 rolou, vai bater. Desarmou bem a equipe do 2 de maio. Agora tem que pôr uma velocidade melhor. O Daniel não conseguiu fazer isso. Ele se perdeu com a bola. Olha lá a equipe do Valmaria. Põe, vai bater. Jean defendou a defesa do goleiro Jean. Ótima defesa. Salvou ali que poderia ser o quinto gol. O Valmaria vai bater o Pedrão. Bateu para dentro da área. Retira. Bate e rebate ali. O Valmaria está com a posse de bola. Pedrão. Pedrão que entregou a bola ali. E o Anderson fuzilou. E não é no placar. Liga-se o Matogresense de futsal 2021. Segundo jogo. Valmaria 4. 2 de maio. Primeiro tempo. 2 de maio. 2 de maio. 2 de maio. 2 de maio. Para mim falar o resultado. 3 de maio. Equipe do Valmaria. Bem tocando a bola. Equipe do Valmaria. Olha lá a chance do quinto gol. Chutou. Defendeu o Jean. Novamente. Rolou. Bateu o gol. Gol do Valmaria. O Camisa do Mimina 19. Pequeno. Teve a chance. O Jean defendeu. Sobrou no pé dele. Ele rolou. Só rolou para o Pedrão. O Pedrão chegou e fez o gol. 5 a 1. Valmaria no 2 de maio. Olha o 2 de maio. Vem segurando. Ajeitou para bater. Tentou. Mas não conseguiu. Segura a bola. Daniel. O Anderson. O Anderson com o John. O John chamou. Voltou no Anderson. O Anderson tentando organizar. Recebeu o Daniel. Olha lá. Sofreu a falta. Recebeu a falta ali. O camisa. O Daniel. O atleta do 2 de maio. E a quinta falta. A quinta falta do jogo. Já para a equipe do Valmaria. Borracha. Marcando muito em cima. Marcando duro. E as duas faltam até desnecessárias. O atleta de costa. E o 2 de maio vai ter mais uma chance. Bola parada. Um pouco o Valmaria. Veio de exagera na vontade. Olha lá. Anderson vai bater direto. Jogar ali. Saada. Relou para dentro. Boa bola. Mas não entrou. O Daniel aqui ficou parado. E o Valmaria vem carregando a bola. Olha que jogada bonita. Vai sair. O sexto gol. Desarma bem. E a camisa número 16. Da equipe do 2 de maio. O Daniel. Que jogada do camisa 7 do Valmaria. O garoto João Lucas ali. Foi levando dois atrás do 2 de maio. Só que o Daniel chegou bem. Na marcação. E pôs pela linha de fundo. O pessoal ali fazendo o trabalho. Dando uma secadinha na quadra. Para não ter perigo para os atletas. Não correr. Risco. Lembrando, Flávio. Que a quinta falta para o 2 de maio. A próxima falta é direta. O bom seria o 2 de maio. Já cavar logo essa falta aí. E ter uma oportunidade de diminuir isso para cá. É isso aí, Borracha. 2 de maio. Tem que sair desse prejuízo. Tem que dar. Então ali fazendo um trabalho ali. De secar de quadra. Eu acho que no Mato Grosso do Sul, não é Borracha? É o normal, não é? Das goteiras. Isso aí acontece em todo lugar do nosso estado. E até fora também. Muita cidade aí também tem esses... Olha lá. Olha a chance. Bateu. Mas que oportunidade que perdeu o Mazinho, hein? Recebeu com a certa liberdade. Não foi aquela jogada até. E concluiu para fora. Daniel Segura puxou para a esquerda. E se o 2 de maio apertar no campo, apertar mais um pouco o jogo, pode até sofrer a sexta falta. Para cobrar direto, mas... Ainda não aconteceu isso, né? A equipe do Valmaria vem tocando a bola. Vai rodando a bola. Caiu dois atletas ali. Escorregou. Olha lá a chance. Puxou. Bateu em cima do Daniel. Camisa 7. João da equipe do Valmaria. Excelente atleta também. Equipe muito boa. A equipe do Valmaria vem tocando. Tocou errado. João. Foi a jogada. Camisa número 19 do João Maria. Vai tocando a bola. Pedrão. Pedrão com o Mazinho. Mazinho no João. João recebeu. Tocou errado. Agora. Olha lá. Que boa bola. Viu chegando. Bateu. E o Fungu. Que jogada, hein? Que chapéu agora do camisa número 7 do Valmaria. Com a chance de fazer o C-Sai. Bem, Jando. Que um, dois, lance. Muito bom de jogo, hein? Dois super lances aqui. Deu pesaça do goleiro do lado do outro. Olha o Amos puxou. Debrou. Bateu. Tem um bico. Deu pra fora. Nem desviou, né? No camisa 7 do João. Pedrão recebeu a bola. Tocou. Mazinho. Mazinho. O pequeno. Pequeno. O João Lucas. Jogador habilidoso. Lembra esses João Lucas, hein? Menino atrevido, hein? Meteu um chapéu no Edivaldo ali. Ele é um jogador muito corrido. E ela é habilidoso, né, Fábio? É. Olha lá. Vem chegando o Valmaria. Recebeu. Deu uma olhada. Vê quem vai passar. Pro João. João pro Pedrão. Pedrão pro Mazinho. Valmaria vai tocando a bola. Dois de Maio vai ficando na marcação. Novamente. Olha lá. Chamou pra finta. Tirou. Pegou falta. Falta, falta ali. A equipe do Valmaria. Uma entrada dura. Do camisa número oito, o Demilson. O atleta do Valmaria tá na quadra, olha lá. Um pequeno, ele não é pequeno. Bom jogador, no pequeno, hein? Bom, excelente atleta. Camisa do Zanob. Acho que foi ele que sofreu a falta lá. O Valmaria tem uma jogada ensaiada. Que é muito forte a jogada ensaiada no futsal em si. Rolou pra trás. Chegou batendo. Bateu meio mascado ali. Vai sobrar a bola. O Anderson vem pra briga. Fez a falta. Camisa 22, o Rafa. Chegou chutando. Chutou prensado. E o Rafa já saiu da quadra. Saiu da quadra o Rafa agora. A entrada do João Lucas. João Lucas recebeu a bola. Vai tocando. Que boa a bola do João Lucas. Só dá o corpo o João ali e fica com a posse de bola. A equipe do 2 de maio. Vai sair jogando. O Daniel segurou. O Edivaldo. O Edivaldo faz a proteção e tenta passar. Se passar, ele solta o canudo. Chuta muito bem o Edivaldo. O Anderson vai tentando armar a jogada aqui. A equipe do 2 de maio. A marcação do Pedrão ali. O Anderson ainda chamou pra esquerda. Escapou do Anderson. Vai entrar o camisinho número 22. O Rafa novamente. Rafa vai fazer o pivôzão lá do Rafa. Olha o tamanho daqui. Vai subir lá em cima. Vai fazer lá. Vai ter trabalho pro John. O John que já gosta desse tipo de jogada. Olha que dividido ali. Forte entre as equipes. Entre dois atletas ali. Lateral pra equipe do Val Maria. Placar de 5 a 1 na Liga Sul-Mato-Grossense de futsal. Sede Cidade de Cidrolândia. Primeiro jogo. Você bate 7 a 1 nos Juventus. E lá vem a equipe do 2 de maio. O Edivaldo segurou. Jogou aqui com o John. Puxou pra esquerda. No Anderson. Limpou, bateu. Segurou. Agora o goleiro Magno. Fábio, eu vejo antes assim um pouquinho e já sem perna. É o ritmo de jogo, né? Futsal de Cidrolândia. Eles estão agora na Copa Sindábitos, né? Borracha até o desde maio também tá ali. Vai dar uma perna muito boa pros atletas, né? Um jogo muito bom, disputado no distrito de Quebra-Coco. Parabéns pro Cidade de Cidrolândia. Teve a iniciativa de fazer esse torneio na região do Quebra-Coco. Parabéns pra Prefeitura Municipal. Secretário de Esporte, o Paulo Vitor. Prefeita Wanda Camilo, que deu aquele talento na quadra no distrito do Quebra-Coco. Onde tá tendo a Copa Sindábitos. E vem tocando a bola a equipe do Valmaria. É uma equipe experiente. O 2 de maio sai pra marcar aqui em cima, mas não se apavaram, não. Se move muito bem na quadra. E vai sobrando espaço. Vem sair, bateu direto. O Jean segurou. Fez uma defesa em dois tempos. O goleiro do 2 de maio. O Edivaldo pede pra alguém passar. Não passa o Daniel. Ia fazer uma jogada ali pro Edivaldo. Só que o atleta do Valmaria tava bem ligado. Vem chegando. Que boa bola. Olha lá. Daniel puxou pra direita. Puxou, pensou. E o time do Valmaria não tem... Como se fala assim, vergonha de jogar feio não. A bola pingou na frente deles e mete o chutão pra fora. Não querem correr risco. Olha lá, boa bola. Edivaldo vai limpar pra bater. Puxou, segurou. Tem a opção de tocar. Tocou pro Daniel. Pô, Edivaldo bateu. Bateu de bico. O goleirão Magno fez a defesa em dois tempos. Mas a bola escapou. Tiro de canto pra equipe do 2 de maio. Edivaldo vai cobrar. Bateu, bateu pra ninguém. Não teve o desvio. O Daniel queria o desvio, mas não teve. Na realidade, Borrache, deram o número 16 aqui do 2 de maio como o Daniel. Mas é o Michael. É o Michael. Não, não. O Michael é 18. Ah, tá. Filho do nosso amigo Ricardinho. Excelente atleta. Olha lá. Mais uma vez, ó. É que chegou chutando com tudo, hein. Chegou chutando com tudo. Violenta a entrada do atleta do Valmaria. Desnecessário. Chegou pegando ali bola com o jogador e tudo. O árbitro entendeu que jogo normal de lance. Mas, Borracha, cabia o cartão amarelo ali. Com certeza, hein. Não tinha necessidade daquela entrada tão forte assim, não. Cabia o cartão amarelo, Fábio. Seria a sexta falta do 2 de maio, né. Mas o árbitro não deu a falta. É, o nosso querido Antônio ali, a jogada forte, jogada menos que isso, eles deram falta. E agora fica difícil. Aí a cobrança fica em cima, né. Cara, chegar chutando a bola é uma coisa. Com um atleta junto é outra. Mas vamos lá. Vida que segue. Anderson chutou ali pra tentar um desvio. Não conseguiu. E a bola é da equipe do Valmaria. Vem jogando o Mazinho, o Mazinho. Recebeu pra fazer o pivô. Camisa número 22. Olha lá. Edivaldo cortou bem. Olha o 2 de maio. Recebeu. Tocou no fundo. Vai rolar. Vai bater, bateu. Gol. Gol. Camisa número 11 do 2 de maio. Diminui no placar. Agora a Valmaria 5. Anderson 2. Vai ficar um jogo bom. Tá ficando um jogo bom pro segundo tempo, hein. Eu tô vendo o técnico do Valmaria analisando. Olhando. Pode crescer mais essa equipe do 2 de maio, Borracha. Enquadra, hein. Ela tem uma equipe guerreira. Muita vontade o 2 de maio. O 2 de maio sempre foi uma equipe que joga sempre com muita vontade. Entendeu? Esse é o, como diz o outro, o 2 de maio, né. Sempre com muita vontade. O Anderson sempre finalizando bem, né. E a bola caiu na esquerdinha dele ali. Ele sabe o que faz, né. E apertou a marcação. Já errou o Valmaria. Coisa que não dava errando na saída de bola. Agora o goleirão do Valmaria. Esse aí é, acho que falta de opção, né. Ele bateu pra frente. Pra outra equipe ficar com a posse de bola. Pra eles marcar. Ele veio chegando. Juliano. Esperou. Não passou ninguém. Vai ter que se virar sozinho. Chutou. Trompou ali a posse de bola agora do Valmaria. Camisa número 4. Masinho. E final de primeiro tempo. Valmaria 5. 2 de maio. 2. Final do primeiro tempo. Na Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal 2021. Tem a transmissão do site Jornada Esportiva MS. Primeiro site esportivo de Cidrolândia. Um abraço pra toda a região de Cidrolândia. Os assentamentos. Aldeias de Cidrolândia. Aldeias de dois irmãos do Buruti. E toda a região que está acompanhando a transmissão do Jornada Esportiva. Pelo Facebook. Apoiadores pra trazer essa... Finaliza bem também. Fez uma grande Copa Morena. Acho que o ano retrasado. Que o Valmaria foi vice-campeão. Ali ele já começou a destacar. Eu conheço o jogador. Muito bom jogador. Na verdade, Fábio. A equipe do Valmaria é uma equipe... É uma equipe que tem jogado as grandes competições aí. Está sempre chegando. É uma equipe da mão de trabalho. Vamos começar agora o segundo tempo aqui. Na Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal 2021. E saiu a... Rola a bola aqui novamente. Placar do primeiro tempo. Valmaria 5, 2 de maio, 2. Agora o 2 de maio vai ter que... O pé ainda dentro da quadra, hein? É uma equipe difícil do Valmaria. Vamos acreditar. Vamos acreditar na nossa equipe de Cidrolândia. É uma equipe muito aguentar. É uma equipe muito aguerrida, muito talentosa. Camisa 10, 2 de maio. Camisa 10, masinho, tocou. João Luiz ali. Sobrou o amarelo para o Anderson. Masinho, masinho. Masinho, carregou. Masinho, masinho tentou jogar ali com camisa número 15, Ricardo, mas não deu. E vem o 2 de maio, escapou a bola do Juliano. Juliano, é o que o Borracha falou, não está bem essa noite não. Então, é um belo jogador o Juliano, camisa 5 do 2 de maio, mas está escapando a bola dele. Olha lá, Mazinho, dominou. Tocou aqui atrás com o João Luiz. João Luiz, Mazinho. Vem rodando a bola a equipe do Valmaria. Boa bola, olha lá, chegou a equipe do 2 de maio. Conseguiu a posse de bola. Daniel, vem jogando, Edivaldo. Juliano, tentou pôr ali para o Daniel, mas não conseguiu. Liga Sul, Mato Grosso, Futsal 2021, sede Cidade de Sintorolândia. Boa Maria, 5, 2 de maio, 2. 2 de maio, vem tocando a bola. Juliano, recebeu. Meu Edivaldo. Edivaldo, João Luiz. Muito bom jogador. Excelentes jogadores, tem a equipe do Valmaria. Equipe do 2 de maio também. Tem ótimos jogadores. É uma equipe muito tradicional já dentro do futsal de Mato Grosso do Sul. Olha lá, tentou roubar, fez a proteção. Camisa 15, cortou. Está esperando alguém passar. Segurou, passou, bateu o Mazinho, bateu o cruzado, bateu para fora. O Anderson tentou dar um bote ali para sair com a bola, mas não conseguiu não. Outra bola, sobrou. Boa bola, Anderson. Tentou de calcular, se faz agora. E se eu vou lá, sem equipe, não pegou ela. E boa visão do Juliano, hein? O Juliano saiu jogando com o João Luiz. Recebeu a bola, partiu para cima do Daniel, foi levar o Edivaldo. Chegou chiquando com a linha de fundo. João Luiz ia fazer a cobrança para o lateral, cobrou, bateu. Não está valendo mais nada, mas o camisa 4. Maninho. Maninho chegou chiquando. Pegou no rosto do atleta ali do 2 de mar. Mas o árbitro, o Antônio, falou que não estava valendo o lance. Novamente, João Luiz, o Maninho. Só pisou, bateu, escapou. Olha o 2 de mar. Pode sair uma boa jogada. O Anderson puxou para chutar. Trompou. Camisa 10 ali no Mazinho. Quis a falta, mas o árbitro não entendeu como falta não. Não, não, na borracha. Caiu um pouco do ritmo do jogo. As equipes também, né, assim, não tem motor, né, cansa. E a bola está escapando, né. Bola fácil, bate na pé do atleta em certo momento e vai para a lateral, né. Olha que bola boa, a bola do Anderson por Daniel. Linda a bola. Ele chegou batendo, bateu mal. Pegou mal na bola. Normal, né, Fábio? Normal, porque é tempo por metade. Eu fiz bom canção, né, e o jogo vai cair um pouco do rendimento. Torcedor, quem está assistindo, olha lá, escorregou, olha a chance do Daniel. Puxou, segurou. Tocou muito atrás para o Edivaldo. Edivaldo, partiu para o mano a mano. O Daniel vai bater. Olha lá, boa bola para o Anderson. Segurou para quem? Vai chegar, tirou. Juliano, olha lá, o contra-ataque do Vão Maria, Mazinho. Amelidosíssimo demais. Camisa 10, soltou. E vem o Vão Maria. Segurou para o bate, bateu o maninho ali. Uma bola que ele deu no João Lucas. O João Lucas segurou, o maninho bateu. Bateu no jogador do 2 de maio, sempre além do clima. João Luiz. João Luiz. Fala, João Lucas, mas João Luiz. E a equipe do... Nossa, que jogada bonita. Vem chegando, agora ele pisou na bola. Vem chegando, Edivaldo segurou. Protegiu com o braço ali. O camisa 15, Ricardo até não gostou. Juliano, vai passar, Edivaldo. Passou, Edivaldo. Olha lá, o achou, se bateu. Defendeu tudo. Boa chegada do 2 de maio. Jogou para trás, chegou o Daniel, bateu, escurou. Segura a bola, Mazinho. Vai tentar... Alguém, vai sair jogando. Amelidosíssimo. Olha o árbitro, escurregou, Mazinho bateu para frente, bateu para ninguém. Uma marcação muito boa do 2 de maio. Vem chegando, segurou, Edivaldo. Puxou, puxou. Opa, 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 opa. Pra que que lá? Não precisa, não precisa. Calma. Olha o turno. Chegou empurrando, chute. Não precisa de nada disso, nada disso. Vamos acalmar. O jogador, o Edivaldo ali, olha lá, olha lá. O turno chegou, deu um empurrão desnecessário, depois veio de acalmar. E agora, vem lá, querendo apontar, ainda... Não precisa disso, não precisa disso. A imagem está aí para depois analisar os atletas, né? Não é, Borracha? Não. A imagem está aí para analisar os atletas que começaram, quem entrou e pôs fogo depois, né? Começou a ter o Ricardo e o Edivaldo, né? Sim. Desde o primeiro lance aqui na lateral, os dois já se estranharam, o Edivaldo estava deixando a mão. Aí foi uma bola dividida lá e de novo o Edivaldo lanchou e o Ricardo não gostou. Revidou, né? Revidou. Eu creio que o juiz vai expulsar os dois. É. Expulsar os dois e amarelar mais uns ainda, hein? Teve, bastante, até o próprio pulo saiu do gol sem necessidade, olha lá. Feitou? Saiu e seguiu o vermelho. Olha lá. Vermelho para o Edivaldo. Provavelmente vai sair para o Ricardo também. Hã? Expulsou? Expulsou o Ricardo e o Edivaldo. É aquilo lá, os dois que começou, né? Só que o amarelo cabia para mais os dois treinos lá. Mas o árbitro... Ele jogador que saiu do banco, agrediu o próprio goleirinho Rath. É, o goleiro Rath também foi lá. Mas deixa os árbitros tomar conta dessa parte. A gente, vamos torcer para sair um belíssimo futsal, igual estava a treino. Duas equipes muito boas. Placar de 5x2, mas... Está... Está muito boa ainda o jogo. Um jogo que pode... Um jogo que pode... Pode... Tem um futsal muito bonito. Agora, os anos aqui, está do lado da torcida. Meio nervoso, revoltado. Vamos jogar a futsal, agrisada. Liga suma a toda a cência de futsal 2021. Vão Maria 5, 2 de maio 2. No jogo passado, a equipe do Sebato venceu os Juventus por 7x1. E vamos fazer nossos agradecimentos, o que é o mais importante que confusão. Apoiadores. Alto Posto e Conveniência Pé-de-Sendro. Red Sidra. Sidra, retífica de motores. Padaria e pizzaria São Rafael. Vereador Gringo. Wilson Amarelo, IVRMet, provedor de internet. Contato 3272-7350. RRZ Mecânica Diz. Estúdio de Beleza. Penélope Charmosa. Seja a Secretaria de Esporte. Prefeitura Municipal de Sigrolândia. Um abraço para todos que estão acompanhando o Jornada Esportiva. Primeiro site de Sigrolândia, Mato Grosso do Sul. Primeiro site esportivo. O árbitro está esperando ali para dar reinício de jogo, uma pequena confusão, um recidente ali entre dois atletas, que foram dois expulsos, o Edivaldo e o Ricardo. Agora, Fábio, vai tocar 3 contra 3. O árbitro é grande, vai ter mais espaço. O jogo vai ficar bem aberto agora. O árbitro está ali, conversando. O árbitro é o Cristino Maia, experiente Cristino Maia, várias copas morena. Um abraço, Otacilo Brito, Lila Marques, Giovanni, Jami Marques, Ronaldo Rodrigues, Leila Marques, Pedóloga, Diogo Maia, Wellington Silva, Murilo Pérez, Bidu Moraes. Um abraço para vocês. E eu, Viana, Paulo Brito, Gilmar Rodrigues, caseirinha da Estela, 9987-7708. Precisa daquele bolo salgado e doce? É lá com a Estela. José Valdo, Jean Lec, Gisele Reginaldo, Ludo Sol. Um abraço, Ludo Sol. Você está aí na aldeia acompanhando a transmissão do Jornal Desportiva pelo Facebook. Um abraço para toda a torcida do 2 de maio. Um abraço para a torcida do Vó Maria. O árbitro está esperando aqui para reiniciar a partida. depois de dois atletas expulsos, o atleta Edivaldo do 2 de maio e o atleta Ricardo do Vó Maria. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Transmissão Jornal Desportiva MS. Primeiro site esportivo de Cidrolândia. Um abraço para todos que curtem o Jornal Desportiva no Facebook, Instagram, no site. São companheiros de verdade. As empresas, colaboradores do Jornal Desportiva. Aquele abraço para vocês também. Que Deus sempre abençoe vocês. E o árbitro vai dar reinício do jogo. Três jogadores de linha e um goleiro para cada equipe. E o jogo vai reiniciar. Estamos vendo ali um pouquinho do pessoal alterado. Que volte o jogo e que não tenha mais reincidência de agressão, de expulsão. Estava um bom jogo. Estava um ótimo jogo. Mas como todo esporte de contato na borracha, sempre tem aquele que entra mais forte e que não gosta. Vai dar reinício do jogo. É uma pena, né, Fábio? Porque logo no início do segundo tempo tem muito jogo para jogar ainda, né? Fala, tem físico para jogar. Então, borracha, reinicia. Inicia o jogo agora. Vamos lá. Vem tocando. O goleiro Túlio está por aqui. Recebeu ela. Vai voltar lá no atleta do Vamaria. Ver se alguém vai passar. Tocou boa a bola no Mazinho. Mazinho segurou. Pé de Mazinho. Jean Luiz está aqui. Esperando a bola. Tocaram nele. Aí o garoto Jean Luiz conduziu. Tocou para o Mazinho, Mazinho para o Jean Luiz. A quadra ficou grande agora, hein? Poucos atletas. Contra o Diguinho. Goleiro Linha. Agora o Diguinho. O Diaguinho na quadra para o Vamaria. E ele já está dando a opção lá no fundo de quadra. É o Vamaria. O Jean Luiz. É o placar 5x2. Favorável, né? Agora ficou difícil para o 2 de mais. Se dá um bote errado, toma o sexto gol. Tem que estudar bem. Tem que analisar bem para ver como que vai fazer. E o tempo vai passando. Novamente vem tocando a bola. Mazinho. Excelente jogador. Cobrou duro agora ali. O maninho para o maninho aparecer. E o Diguinho. Se o Vamaria, no caso, o 2 de maio, com 3 jogadores, mete um goleiro Linha, igual ele colocou, ele se torna um homem a mais do que o 2 de maio. O goleiro sai para jogar. Fica normal o time do Vamaria e o 2 de maio. Olha lá, vem chegando, tocou para trás. Agora meteu em goleiro. Tentou tirar para bater o Anderson. Mas faltou caprichar mais um pouco. E faltou também o Denilson acompanhar aqui, né? Que o Anderson podia tocar essa bola para ele. Lá vem o João Luiz. Tocou no maninho, o maninho no mazinho, no Dieguinho. Novamente, o maninho, o João Luiz, habilidoso. Tocou no camisa 4, no maninho. O maninho, olha lá, arriscou, bateu, defendeu o Jean. Masinho agora deu um bico ali e o Jean fez ótima defesa. Vai tocar na bola. Entrou. Agora tudo normal na quadra de novo. Entrou um jogador para cada equipe. Que tinha cada um expulso. E vai tocando a bola. Toca muita bola. Se movimenta muito a equipe do Vamaria. Erra pouco. Olha lá, Mazinho recebeu. Vai de Bradion. Chegou, chegou bem, chegou firme. A bola é do goleiro Jean. Jean saiu jogando aqui. O Daniel, o Daniel. Olha lá, na frente do Ferna. Perigosíssimo. Errou. Vem tocando a bola. João Luiz. Olha lá. Chegou, chegou meio duro. Na frente do árbitro ali. Vem chegando. Vai chegar para o chute. Pedro. Boa bola. Anderson. Não passa ninguém. Se movimentou agora. Vai bater. Ameaçou. Daniel para o Anderson. Agora vai chutar. Bateu. Desvinhou. E sai na linha de fundo. Bom chute do Anderson. Se vai no gol. Eu acho que passava por cima do túnel. Borracha. Bom chute do Anderson, Fabio. Se o 2 de maio conseguir nesses primeiros minutos diminuir o placar, Fabio. Vai ficar muito bom o jogo. Benício chegou chutando agora. Não pegou bem na bola. Mais um gol do 2 de maio. Fala que o jogo pega fogo, hein? O Guamaria está se movimentando muito. Tocando muita bola. Mas está chegando pouco. Só teve uma chegada agora ali que o Jean defendeu muito bem. Olha o Mazinho. Segurou. Tocou aqui por... Por Ferna. Ferna. Olha lá. Mazinho. Ferna de novo. Pegou para fazer a armação. João Luiz. De novo. Vai me ajudar para o Ferna. Tocou. Tocou errado. Sobrou. Brigou ali o Daniel. Ferna fez a proteção. Jogou para a linha de fundo. Recebeu a falta. A turma é longa. É. Uma falta que não precisava, né? Mas... Foi feita. Igual fala o outro, né? Está feita. Um abraço para o Edu Alves na conveniência. Saideira. Para a Lidiane Alves. Um abraço para vocês, minha família. Tudo de bom. Para o Heitor. Minha neta querida. Um abraço para... Minha irmã Maria, que está aqui também. Olha lá. Chegou. Boa jogada do Dois de Mãe. Achou espaço na quadra. E o John pôs na gaveta. Lá em cima. Diminui o placar. Vão Maria, cinco. Dois de Mãe, três. Pedida de tempo. Borracha. Jogo bom, Borracha. Um abraço de futsal, hein? Estava se desenhando, né, Fabio? O Dois de Mãe crescendo no jogo. O Vão Maria muito toquinho, criando um pouco nesse segundo tempo. Está ficando com a bola, mas não está criando, né, Fabio? E o Dois de Mãe chegou. A bola no segundo pau era fatal, né, Fabio? A bola chegou no segundo pau. Uma ótima finalização do John. E bem tocada. É raro o... É raro o... Sim, Fabio. Bem trabalhada a jogada. Uma jogada bem trabalhada mesmo. E o Dois de Mãe agora vai botar fogo no jogo. E é raro, às vezes, que a equipe do Vão Maria dá espaço. E dessa vez deu, o Dois de Mãe sobrou para aproveitar. E espaço, né, Borracha? Para futsal, né? E o Dois de Mãe tabelou daqui e dali. Um bonito gol, gol de equipe, de conjunto. Vamos ver agora nessa saída de bola. Vamos ver a postura das duas equipes em quadro. Soltou a bola novamente. O Vão Maria estava tabelando, tocando a bola, chamando o Dois de Mãe. Não fez por jogar. Jogado? Foi jogar, Paulo. Falta jogar 10 minutos e 56 minutos. Olha lá o Vão Maria, olha a chance. Chegou daqui. Defendeu o John. Boa defesa que poderia ser o sexto gol do Vão Maria. Cresceu o goleiro o John para cima. Agora é do atleta do Vão Maria que chutou e o John pegou. Olha lá. Ferna. Segurou. Tocou no maninho. Apertou. Ganhou a bola. Brinca daqui, brinca dali. Ferna. Já recebeu e tocou. Agora meteu uma de esquerda. Olha lá o Dois de Mãe. Chegou o Vão Maria, dá de bico para fora. Não quer brincadeira, não. Já tomaram 3, está ganhando 5 a 3. Mas o Dois de Mãe cresceu nessa reta final. O goleiro John, boa bola. Passou pelo Pedro. Passou pelo Pedro. Ele fica ali numa resenha, com camisa 4, uma maninha. O Vão Maria segurou vazio, fez o botão. Proteção. Chegou o Ferna, bateu, bateu forte, bateu para fora. Boa bola do João Luiz. O Ferna. Muito futsal pela frente ainda. Muito jogo a ser jogado. Recebeu o Anderson. Perdeu o João Luiz. Pedalou daqui, puxou para a direita. Bateu. Defendeu o Jair. Que jogador de qualidade, Borracha. Belíssimo jogador esse garoto, o João Luiz. É um jogador, Fábio. Agora o Dois de Mãe tem que tomar cuidado com a bola parada. Olha lá. E veio uma jogada. Dividiu. Veio para ele. Pôs. Colocou para ninguém agora. O atleta João Luiz. Lateral para a equipe de dois demais. Põe no goleiro Jean. Bateu um pensado com o Ferna. Olha lá. Mas já recomeçou lá atrás com o João Luiz. O Mazinho segurou. Vai passar no vão das pernas. Boa bola do Mazinho. O João Luiz. Só que um pouco forte. O goleiro Jean saiu fazendo a proteção. Daniel ali. Subiu a marcação. Marcou. Está marcando lá em cima o Vó Maria. Duas bolas que não conseguiram sair jogando já o 2 de maio. Olha lá. Mais uma saída errada. João Luiz puxou para a direita. Começou de bater. O maninho rolou para ninguém. Ferna vai bater de esquerda. Explode em cima do jogador do 2 de maio que comemora muito. Vibra muito. Chama a sua torcida para vibrar também com a equipe. Liga Sul, Mato Grosso, de futsal 2021. Sede cidade de Cidrolândia. Primeiro, segundo tempo. Vão Maria 5, 2 de maio. 2. 3. Perdão. Vão Maria 5, 2 de maio. 3. João Luiz. Tocou. No Mazinho. João Luiz novamente. Mazinho. Mazinho segurou. Vai armar a jogada. Tocou. Daniel. 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 Viu. Viu a bola. Olha no pé de quem. Tirou para o corte. Bateu. Bateu por cima. João Luiz tirou para a direita. Bateu. Bateu por cima. Olha o Maicon. O Anderson. Pegou bem de carrinho. Tirou. Boa bola. O 2 de maio com a posse de bola. Tocou. Segurou. Chega tirou. Um pé meio alto. Alto pé. O árbitro pegou em cima do lance. E foi em cima do Maicon. Maicon na bola. Pode ser uma jogada ensaiada. Pode vir ali para a equipe do 2 de maio. A chance de diminuir. 2 de maio faz esse gol. Fica 5 a 4. O jogo esquenta mais ainda. Rolou. Vai bater. Puxou para a esquerda. Bateu. Defendeu. O goleiro Túlio. Sobrou ali para o Maicon. Faz a proteção com a sua canhota. Ele puxou. Vai. Bateu. Bateu. Marrendo para o lado de fora. Mas o árbitro já deu a falta. O árbitro tinha pegado a falta do Pedro ali. Que para mim o jogador do Romarinho chegou chutando ali meio por trás. E levou a pior. Mas foi fora. Foi fora. Foi fora da minha borracha. Mas está tudo bem também com o Atlântico. Já caiu. Levou as mãos. Liga-se o Mato Grosso de Futsal 2021. Mazinho saiu jogando. Desviou no Anderson. E a posse de bola é novamente da equipe do Valmaria. Tocando a bola a equipe do Valmaria. Tentou uma jogada. Errou. Perdeu. O Anderson carregou. Carregou muito. Olha o contra-ataque do Valmaria. Vem. Puxou. Tocou. Segura. Mazinho. Vai bater. Jean. Tira o Anderson. E vem o 2 de Maio. Segura o Maicon. Para passar alguém. Não passou. Posso de bola do 2 de Maio. Contra-ataque. Piro e desiste. Ótima partida do Anderson. Vai fazer um grande jogo. Placar de jogo aqui na cidade de Cidrolândia. Copa Sul na progressência de Futsal. Valmaria 5. 2 de Maio. 3. Placar no segundo tempo já. Vem tocando a bola. Sem pressa. O Valmaria. Entrou a camisa número 8. Diego. Ferna. Diego novamente. Aqui embaixo para o João Luiz. Segurou. Mazinho. Recebeu. Esperou passar alguém. João Luiz. Mazinho. Pisou. Tocou para trás. Ferna. Se complicou. Enrolou. Chegou. Tomaram a bola. O Arthur marca a falta. Olha a loucura. A equipe. A equipe. A equipe do. 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 Do 2 de Maio. Uma bola ali que o jogador do Valmaria se complicou. O árbitro viu que era a falta e marcou a falta. Pedida de tempo ou não, né? Só a falta. A quinta falta. Agora quem fez a quinta falta primeiro foi a equipe de 2 de Maio. Não pode fazer outra. Já está atrás do placar. Se fazer outra. 3 e 37. Falta 6 minutos e 37. Para terminar o jogo aqui no Ginásio Municipal de Cidrolândia. Valmaria 5 minutos e 2 de Maio 3 minutos e a disputa está boa pela posse de bola. A equipe está chegando firme. Tem que diminuir o placar o 2 de Maio. Não está fácil. Valmaria vem trabalhando. João Luiz puxou. Saiu do primeiro. Bateu de esquerda. Sobrou para o Maio. O Daniel puxou para a esquerda. O Daniel não conseguiu sair tudo pela lateral com a bola. Eu acho que quando o 2 de Maio tem um contra-ataque, falta sair mais um ou dois atletas juntos. Porque senão fica difícil. Valmaria volta rápido. Volta dois contra um. O que está pecando no 2 de Maio, Fábio, é querer carregar a bola. Na verdade, o jogador tem que jogar sem a bola, né? Correr sem a bola. O 2 de Maio quer carregar com a bola. Aí fica um contra dois querendo carregar a bola. Que difícil. O terceiro gol do 2 de Maio foi um toque de bola espetacular. E vem chegando o 2 de Maio. O Anderson carregou. Chegou o Ferna ali. Pediu lateral para eles. Mas o árbitro não deu. Pedida de tempo agora. Aqui no ginásio municipal de Cidrolândia. Segundo tempo de jogo. Valmaria 5. 2 de Maio 3. No primeiro jogo. Cebap 7 Juventus 1. A transmissão é do site Jornada Esportiva MS. Você é que vai acessar o site Jornada Esportiva. Você coloca tudo junto. JornadaEsportivaMS.com.br Primeiro site Esportiva de Cidrolândia Patrocinadores, colaboradores, autoposto, pé de cedro Rete Cidro Padaria, pizzaria São Rafael Vereador Gringo E Elson Amarelo IBR NET Provedor de Internet 3, 2, 7, 2 73, 50 RR Zene Câmica Diesel Estúdio de Beleza Penélope Charmosa Seijão Secretaria de Esportes Prefeitura Municipal de Cidrolândia Ótimo jogo de futsal nessa noite Aqui na cidade de Cidrolândia Um jogo corrido Muito bem jogado O Valmaria vai levando vantagem Vai ganhando por 5 a 3 Mas o time do 2 de Maio É um time muito guerreiro Muito Forte também Jogando em sua casa E vai tentar Olha aqui o jogado Errada Mas se recupera A bola sobrou com o goleiro Jean Vai bater pra frente Bateu Anderson Deu uma ajeitada de peito ali Mas a bola escapou E deu lateral Pra equipe do Valmaria Nazinho com a bola Tocou por Ferna Ferna no João Luiz Dominou Segurou Pro Mazinho Pro Ferna E o João Luiz Novamente Tocou Pediu Pro Ferna Pro João Sobrou pro Mazinho Mazinho pro João Luiz Olha lá Chamou o pedido Levou Saindo O goleiro Jean Fez a proteção Entrada muito forte ali O jogador Pedro Reclamou demais É a sexta falta Falta direta Não precisava De um excesso De proteção Desse O árbitro Entendeu o jogo Pedro Ele tava com a cabeça Meia quente Tava na hora De trocar Trocou Entrou o John Agora Vamos lá Ver se o goleiro Jean pega A torcida do 2 de maio Tá esperando E a torcida do Val Maria Tá esperando O sexto gol E quem vai pra cobrança É o Não dá pra ver o número Da camisa do atleta ali Não sei se é o É o Maninho É o número 4 O Maninho, né? Chuta muito forte Chuta muito forte, né Borracho? O Maninho ali Tira o livro Indireto agora Direto Pra equipe do Val Maria O Maninho vai pra cobrança O goleiro Jean Está lá no gol Autorizou o árbitro Correu O Maninho Vai bater Bateu Na trave E veio o 2 de maio Carregou na bola O jogador John Fez a proteção O fã Na bola saiu Lateral pra equipe Do Val Maria Que chance, hein? Chance do sexto gol, hein? Não Bateu bem Deslocou Mas bateu na trave Olha lá Dominou no peito Saiu bem Jean Olha lá Divideiro de bola Jean novamente Novamente O fã Deixou o braço Deixou tudo lá Vai sair a quebrança Em cima do alto O alto Entendeu? Lá se não é mal de jogo O Jean Salvou muito O 2 de maio Nesse segundo tempo Não, Borracha? Deixou o gol Cresceu ali Pra cima do jogador Do Val Maria, hein? O jogo agora, Fábio Se tornou um pouco mais truncado Mais pegado, né? Os ânimos Tão meia flor da pele ali O jogador O goleiro geral Membro que a doze Dá uma chegadinha mais junto Mas isso é do jogo E vem a equipe do Val Maria Segurou Carregou Esperou passar alguém Não apareceu O Maninho Pro Ferna Tocou Pro Mazinho Não passou ninguém Maninho Mazinho Se movimenta muito A equipe do Val Maria O Ferna fez a proteção Perdeu pro 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 Maico Segurou Passou Daniel Pro Maico Tocou errado É a equipe do Val Maria Novamente Segurou Que caneta bonita De João Luiz Uma caneta ali Muito bonita De nada O juiz Para o jogo Muita reclamação Do banco do Val Maria Vai tomar O cantão amarelo No banco O atleta lá Que lance bonito, né? Três minutos Para encerrar o jogo Aqui no ginásio municipal De Cidrolândia Liga Suba Tugosense De futsal Val Maria Cinco Dois de maio Três E o primeiro jogo Da noite Sebap Sete Juventus Um agradecimento Todo especial Para todos os colaboradores E apoiadores Da Liga Sul-Mato-Grescense De futsal 2021 Sete Cidade De Cidrolândia Um abraço Para toda a torcida Do Dois de maio Torcida do Val Maria Torcida do Sebap E da equipe Do Juventus Uma falta ali Para a equipe Do Dois de maio Ele deu uma falta ali Para a equipe Do Dois de maio Mas ele deu cartão Um borracho Acho que para o atleta Do Val Maria Isso E deu a falta Para o Pedrão Deu a falta Para o Dois de maio O Maicon Protegiu Puxou para a esquerda Vem o Maicon Carregando Bateu De direita A bola saiu E ia para a linha De fundo Para a equipe Dois de maio Cobrou Vai bater Puxou Juliano E quadra Recebeu Tocou Tocou errado Vai no corpo Do Luiz Felipe Perdeu Mas o Luiz Felipe Também se perdeu Com a bola ali Juliano O Anderson O Anderson Para o Maicon Segurou Protegeu O Anderson Puxou Para bater No carrinho Camisa Número 8 Diego Do Val Maria E põe para fora Anderson Recebeu John Puxou Puxou Para a esquerda Para bater Marcação Firme Marcação Dura John Meteu Uma caneta Ali Torcida Gosta Boa A bola Vai bater Puxou Para a esquerda Juliano Demorou Demais O Maicon Ajeitou Para ele chegar Chutando Ele demorou Chegou Bem a marcação Do Val Maria E tirou Para fora Túlio Saiu jogando Boa Saída Do Jean Boa Dividida Entre dois Jogadores Jean Bateu Bateu No braço Estava colado Vem chegando Anderson Puxou Para a esquerda Bateu Bateu Faco Túlio Dependeu E vem o Werner Ótima Ótima Dominada Puxou Para a esquerda Juliano Na marcação O Mazinho João Luiz Mazinho E o João Luiz Não saiu da quadra Na equipe Do Val Maria Em Borracha Os dois atletas Ali Tendo Da primeira etapa Tentou fazer Uma jogada Sobrou para o Túlio Túlio vai colocar Ferna Ferna Tocou Fez a proteção Saiu De um Saiu do outro Puxou Para o Mazinho Para o João Luiz João Luiz Para o Ferna E vem tocando a bola A equipe do Val Maria Vai gastando tempo João Luiz Puxou Segurou Marcação Boa Do Juliano Antônio Está pedindo Para tirar Pedindo para ir Vamos Vamos Incentivando a equipe Do 2 de Maio Boa bola João Luiz O Mazinho O Mazinho Fez a proteção Tocou Roubou a bola Do 2 de Maio Olha lá A chance Vai bater Sobrou para o Juliano Bateu Bateu para fora Bateu para fora Uma boa roubada De bola Da equipe do Val Maria Ele saiu jogando João Luiz Para o Ferna Penseu bem Ganhou Mordeu Demorou Tocou Olha lá Pode sair a bola Pênalti 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 Isso mesmo Não é pênalti O carrinho Do atleta Acho que Do jogador Do Ferna E a bola Pegou na mão Dele Dentro da área O árbitro Bem posicionado Marcou pênalti A chance Do 2 de Maio Diminuir Faltando Um minuto De jogo Fez de Maio Marcar esse gol 4 a 2 5 a 4 Fica Para o Val Maria E quem vai É o Juliano Juliano correu Para a cobrança Olha lá Vai bater Bater E o gol Gol 2 de Maio O futsal Val Maria 5 2 de Maio 4 Com um minuto Para acabar o jogo Agora a borracha É o coração Na ponta do tênis Não tem para onde ir Buscando para cá Monstruoso Contra a equipe Do 2 de Maio Muita garra Muita vontade Olha o Val Maria Tirou para a batida Ficou travado Olha lá A equipe do 2 de Maio O Anderson Puxou Carregou Perdeu o tempo de bola O Val Maria Vem Recompõe João Luiz Segurou Tocou Vai tocar no túnel E o 2 de Maio Mandou tirar lá em cima Estava procurando o jogo Mas eu vou falar Se não fossem as defesas Mesmo chute de longe Da equipe do 2 de Maio Se você defende a equipe Do goleiro do Val Maria Era outro placar Pedro O 2 de Maio cresceu muito Olha lá Que bola ali Se sobra Boa bola Dominou O Michael Escapou um pouquinho dele Michael ainda com ela Deixou para o Pedro Para o Michael Lateral Para o 2 de Maio Liga Sul Mato Deocense De Futsal 2021 Val Maria 5 2 de Maio 4 Menos de 1 minuto Para acabar o jogo Pega fogo O jogo no Ginásio Municipal De Cidrolândia Olha lá Puxou Bateu De bola Perigosa Do Anderson Encontra Todo goleiro Túlio Quase Pata o jogo Aqui 6 segundos Túlio Remessou para longe Tirou a bola Olha lá Pode ser Achei Se Pedro Pisa a bola Se cumpri Final De jogo Val Maria 5 2 de Maio 4 Excelente Partida De Futsal Lindo jogo 2 de Maio Buscou um placar De 4 a 0 E conseguiu Diminuir Chegar a ficar 5 a 4 No placar Um grande Um grande Segundo tempo Do 2 de Maio Merecia uma sorte Melhor nesse jogo Entendeu O goleiro Jean Pegou muito Está de parabéns O Ombres Fez um grande jogo Eu acho que faltou Um pouquinho O Juliano O próprio Daniel Mas está de parabéns A equipe Do 2 de Maio Correcha Muito obrigado Um abraço Fica com Deus E prosperidade Para o AMG Futsal também Borracha Muito obrigado Meu irmão